A Embrapa é uma empresa de extrema importância para mim. Ela foi a empresa que me deu a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e pôr em prática todos os conhecimentos que eu adquiri na universidade, tanto nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. A Embrapa também tem uma importância muito grande para o país, pois ela permitiu que o alimento brasileiro se tornasse mais barato e de maior qualidade, o que fez com que o brasileiro tivesse acesso a alimentos de boa qualidade, com baixo custo, matando a fome de milhões de brasileiros e permitindo que eles saíssem da pobreza e tivessem acesso a bons alimentos. Legenda Adriana Zanotto